Pois é, querida, essas mulheres não se valorizam, né, querida? Porque, assim, não sei como é que uma mulher, aí fica aí na pobreza, né, querida? Claro, né, Romário? Claro. Se outro homem arruma um homem aqui, banca tudo, e as mulheres não arrumam nenhum papo pra bancar. Lógico, né, minha filha? Mulher burra morre pobre. É, e mulher inteligente? Pode até enriquecer.